Oh, quase tomei. Ele veio de primeira, mano. Geralmente o cara dá W nessas paletes, mano. O cara tem Power de paletes. Lembrou o M2 dele, galeria. Esse toma uma agachada, mano, certeza. Mind games. E aí Nossa. Gastou todos os Bumper. Vou dropar, vou botar os Bumper. Vamos usar mais uns dash. Ah, droga. Thank you. Obrigado. Yeah. Okay. Vem. Tengo paletes, mano. Tengo paletes, mano. Tengo paletas, mano. Yeah. Yeah. E aí E aí E aí E aí Tá 1 de 3 Ai, ele chegou hitando, mano Um tank eu tô safe Eu quero agachar de novo Ele errou nos bancos Ele tá muito dedicado atrás de mim, cara Meu Deus Save the best Meu Deus, ele tem save the best É, ele tá sem speed Eu nunca fundei um W com tanto gosto Ah, guarde pallet Uh, big tanks, thank you Meu Deus, tinha janela aqui Deixa eu ver Ah, ele parou pra quebrar Mano, eu quero... Ué, caralho, mas é o mestre dos double backs, cara Agora que ele tá me dando valsh Tem que parar, mano, vou pegar essa pallet aqui Caralho, bloodlust 3, mano Quebra-te Brutal Double vault Triple vault Pega a janela da check Pega 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 Eu tinha visto que ele tinha conseguido me travar, mano izations Ohhhhh, não Egui vô Tenho medo do Homem Invisível. Se tu me acertar Hug, não clipe não, hein, mano. Então a nossa amizade vai por água abaixo. Bambuzo. O que ele sabe da Artex? Artex, artex. É só W, esse cara. Uff, quase. Quanta palha, tio. Brutal. Oh. 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 Vou apertar meu W. Oh. 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 Poli chique Eu sobrevivei! Gancho Meu deus, velho, é muito pixel Gente, eu tenho adrenalina Ué? Nossa, ela parou para carregar Ela está em mim ainda E aí E aí E aí